...atuante, coordena os telecentros lá, faz o trabalho social de acompanhamento com os jovens. A Luana, levanta Luana, só pra em nome dela saudar toda a plateia que tá, todo mundo da participação. A Luana, quando eu tava no liceu, no ensino médio, ia de tarde, depois de estar, de trabalho, aquelas coisas, ia lá na casa do meu sogro fazer uma aula com ele, que ele dava aula na casa dele gratuitamente. E ela se esforçou, e ela cursou, e ela não para, tá? Tá agora pós-graduação e tal, e vai longe. Eu acho que ela é bom destacar essas trajetórias, porque ela é um pouco do símbolo do que a gente viu de mudança no país, quando a gente dá oportunidade e democratiza o acesso à educação e acesso à dignidade. Em relação à Verônica, eu queria que ela me permitisse quebrar um pouco... Ela disse que não postou uma foto minha lá no megafone, pra não parecer puxação de saco. Mas eu vou fazer uma puxação de saco inversa, né? O Lindbergh roubou um pouquinho da minha fala, mas eu acho que vale retratar que você é isso mesmo, é a síntese dessa proposta. É uma mulher que inspira, né? Eu conheço a Verônica há mais de 10 anos, nós éramos, nós tínhamos 20. Verônica é uma pessoa que sempre esteve na luta por direitos, sempre foi participativa, atuante, né? Nunca negou sua origem, pelo contrário, reforçou e esse vínculo ela traz até hoje na sua trajetória. E por isso ela conquistou os espaços de poder. Não foi fácil, não foi sem luta, não foi sem obstáculo. Foi por persistência, porque é muito difícil as mulheres estarem nesse protagonismo. Verônica está. E por isso, nesse momento, eu tenho muito orgulho de estar participando dessa mesa. Eu acho que a iniciativa foi maravilhosa. Acho que é importante a gente parar e que bom ver esse plenário tão cheio, né? Que eu pensei assim, gente, não para de chegar. Gente, a mesa também ia na mesma velocidade, entra mais gente na mesa e sempre cabe mais um. Porque quando a gente soma pra uma causa positiva, sempre cabe mais um. A gente está aberta e mulher tem essa característica. De juntar, de acolher e de estar junto na imandade. Eu acho que a gente tem essa capacidade de sentir o que o outro sente e estar junto. Com a dor do outro e com as dificuldades e também com as vitórias. Por conta disso, que eu acho que é fundamental a gente traçar e dar visibilidade às trajetórias, Eu quero destacar esse ano o trabalho que a prefeitura vem fazendo. Claro que a Ana Lúcia já falou um pouco, né? Eu não estou aqui representando o prefeito, não. Nenhum momento foi colocado isso e eu estou muito até feliz. Eu estou aqui representando a mim mesma, a minha trajetória. E isso é muito bom, tá? Não que eu não tenha nem... Eu tenho muito orgulho de representá-la e estar ao lado. Mas também é muito bom que nesse espaço a gente faça a nossa voz ser ativa. Então, a prefeitura esse ano, além de estar coordenando junto com a sociedade civil Uma série de atividades do Mês da Mulher, a gente está inovando numa campanha chamada Me Respeita. Me Respeita que eu tenho uma história. Me Respeita que eu tenho uma trajetória. E é justamente a trajetória de cinco mulheres. Foi feita uma... Uma mini... Como é que eu vou falar? Durante 15 dias a prefeitura ficou aberta para receber as histórias variadas pelo Facebook. Foi através da rede social. Várias mulheres ali postaram suas histórias pessoais de superação. E nós alencamos no final uma comissão. Essas cinco mulheres que vocês vão começar a ver pela cidade. Então, é bom falar para não ter um... Quem são? O que fazem ali? Por que elas estão nos representando nesta campanha? Foram cinco trajetórias escolhidas e cada uma delas com um perfil diferente. Tem a história da mulher mãe. Que perdeu um filho, depois adotou um. Depois teve um outro irmão e mais um. Ela adotou três crianças e depois ela teve um filho biológico. Tem a história da mulher vítima de violência doméstica. Que essa eu achei, assim, sensacional. Uma pessoa alegre. Uma negra linda. E ela, no dia que a gente fez o lançamento da campanha, que foi 15 anos da Codim, Ela chegou super atrasada, já na última fala. E aí, ela me contou no final porquê. Ela estava trabalhando, ela é empregada doméstica. E ela avisou a patroa dela que ela seria homenageada. Que ela seria um dos rostos da campanha da prefeitura. E cinco e meia da tarde, o evento era seis e meia. A patroa dela pediu para ela fazer o empadão. Cinco e meia, ela seria homenageada às seis e meia no jambio. E aí eu falei assim, mas você sabe que nós escolhemos você. Até pelo simbolismo da questão da violência, da superação da violência doméstica. Que é uma das formas mais agressivas de violência contra a mulher. A violência física. Nós escolhemos você como uma empena que vai ficar ali na Mendes Sá. Então, é aquela coisa gigantesca. E você é o rosto. Aí ela deu um sorriso, ela falou assim, e minha patroa vai ver todo dia. Porque fica de frente. Eu confesso que eu adorei. Eu falei, muito bem. E ela estava super empoderada, super feliz. E essa campanha teve essa... A gente não percebeu. Nesse momento eu percebi a importância da campanha. O Me Respeita, que é uma frase que a gente fala muito. A importância na vida de cada mulher. Que não é vereadora, que não é deputada. Mas é a mulher que está no anonimato. E tem a sua história. E essa irmandade que nos une. Eu acho que a prefeitura teve essa sabedoria. Tem uma história de uma mulher que... Ela descobriu que estava grávida, felicíssima. Ao mesmo tempo que descobriu um câncer. E aí ela teve que fazer opção pela gravidez. Para depois começar o tratamento. Estava lá, sem cabelo. Então, foi um momento muito importante. E quero convidar vocês a participarem. E divulgarem. E compartilharem essas histórias. Que são as nossas histórias. Não tem nenhuma mulher. Eu falo, se eu pedir para levantar a mão aqui. Quem já sentiu alguma situação. Ou de assédio moral. Ou de assédio sexual. Ou de agressão. Por sentir no ambiente de trabalho. Como o Lindbergh falou. De estar sendo aviltado. Está sendo desprezado. Até em alguns momentos. Todo mundo vai levantar a mão. Todo mundo. Se eu perguntar isso para a minha pequena. Que eu falei que tem 13 anos. Ela já vai levantar a mão. Porque ela já tem histórias para contar. Então, isso é muito grave. Depois de tanta luta. A gente ainda tem tantas histórias para contar. Esse movimento em Hollywood. Do assédio. Vindo à tona. A gente tem aqui também vários sites. Que dá voz. Essas vozes que estão lá quietinhas. Até a novela. Com todos os erros. Que pode ter acontecido. Trouxe um tema importante. Que é preciso desvendar. Porque as pessoas ainda. Acobertam. Às vezes. No intuito de proteger. A menina. Acobertam. A violência. Então. Essas histórias todas. A gente precisa. Não só no mês de março. Mas é evidente que o mês de março. Como o Outubro Rosa. Tem para o câncer de mama. O mês de março. Tem para as temáticas. Femininas. Então. A gente tem uma programação extensa. Tem um site. O folder. Eu perguntei a Ana. Se tinha. Não sei se amanhã. A gente vai conseguir trazer. O folder com a programação. Mas se entrar no site da prefeitura. Niterói.gov.br. Mulheres Niterói. Tem a programação completa. Já se falou da caminhada. É um momento que. Tenho certeza. Todo mundo vai estar junto. Mas tem uma série de outras atividades. Tem o Cine Debate. Agora na quarta-feira. Tem várias atividades. E a gente gostaria de deixar o convite. A todas vocês. Agradecer aos homens que aqui estão. Porque a gente não briga com os homens. Pelo contrário. A gente quer que eles defendam. Junto com nós. E denuncie. Aqueles que ainda não conseguem. Tem essa percepção. Da necessidade de mulheres. Cada vez mais. Ganharem espaço. Então. Os homens são super bem-vindos. Obrigada por estarem aqui. Sinal de que vocês. Já deram um passo. A frente. É claro que. Não vão ser como nunca nós. Que nós somos. Mulheres. E as mulheres são sempre. Seres diferenciadas. Então é isso gente. Obrigada. Boa noite. Eu vou para a minha segunda. Terceira. Tarefa. Tarefa. Tarefa.